Todos os jovens são o nosso futuro. Todos. Não adianta olhar só para alguns e deixar os outros para trás. Acredito. Todo adolescente tem a idade dos meus alunos. E a gente vê tantos adolescentes por aí precisando de um rumo, tantos. Às vezes eles só precisam de alguém que se importe de verdade e diga Olha, acredita na educação. Porque se todo mundo acreditar, aí sim as coisas vão poder mudar. De Patrícia Moretzon, Malhação. Vidas Brasileiras. Estreia quarta.